Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal Império do Tarot, comigo Cíntia Bernardes para sua tiragem de ano novo astrológico. Vamos ver aí para o signo de touro, sol, lua ou ascendente em touro, qual o seu desafio para 2020. Então no dia 20 de março, exatamente a meia-noite e 49 minutos, o sol entra no signo de Aries, dando início ao novo ano astrológico e a regência do nosso astro rei, o poderoso sol. Vamos através dessa tiragem, obter aqui alguns conselhos e mensagens do universo, para que você possa projetar e direcionar aí a sua vida, né? Porque com certeza sentiremos as energias mudando, uma energia de iluminação, esclarecimento, descobertas, muito, muito, muito grande. E touro, para você, será um ano para repensar a forma como você vê a vida e as suas relações pessoais. E assim seguirá enquanto o urano estiver em seu signo. Existem várias atitudes suas que terão que mudar, sendo necessário corrigir o que não está bem e vem impedindo você de alcançar o sucesso. Mas agora será de um modo fácil e positivo. Você só vai continuar onde está, se essa for a sua vontade, pois será uma fase de muita sorte e uma fase muito feliz para touro. Acredite nisso. Touro, touro. Me conecto para trazer a leitura para o signo de touro, sol, lua ou ascendente em touro. Com a mensagem do universo para o novo ano astrológico de touro. Com a mensagem da espiritualidade para touro. Qual a energia vai se manifestar aí na sua vida? Que lindo, gratidão, touro. Qual a energia vai se manifestar na sua vida a partir do dia 20 de março de 2020? Então, nós temos aqui o 10 de espadas. É game over touro. É fim. Sabe aqueles sofrimentos? Sabe aquelas traições? Sabe aqueles pesos? Até mesmo aí dores mesmo, viu? De coluna. Problemas de coluna, né? Situações aí onde você estava se sentindo desmotivado, sem vida, prostrado. Eu acredito que muitos de vocês passaram por muitas situações que deixaram vocês quase, quase sem vida. Mas foi só quase. Porque touro é um ser forte, fortíssimo, né? Às vezes vocês podem se envergar, se curvarem de dor. Se curvarem aí, às vezes, pelo peso da derrota. Mas, sem vida, nunca. Nunca, nunca. Então, é o final de um ciclo de sofrimento. Eu acredito que, anota isso que eu estou te falando. 10 anos. Reveja a sua vida dos últimos 10 anos pra cá. Muito sofrimento, muitas traições, muitos enganos, muitas preocupações, né? Muitas lágrimas, às vezes, derramadas aí de dor, de vergonha, de solidão, de revolta. Revolta também. Mas, meu amado, minha amada, é o fim. Chega pra você um tempo completamente novo. Onde você vai se reerguer aí com grande poder, com grande honra. E com uma força extrema. Olha que ninguém vai segurar touro, viu? Ninguém vai segurar touro em 2020. Eita! Arrepiei até a alma agora, viu touro? Vamos ver o que você precisa desapegar. O que você precisa desapegar. O que você precisa deixar pra trás. Mas é deixar pra trás mesmo, a partir do dia 20 de março de 2020. Deixe pra trás, junto com essa energia aqui. Palácio de Ouros. Então, o Palácio de Ouros, ele fala da... É como se fosse a morada, né? Das cartas da corte. É como se fosse a morada do rei de Ouros. Da rainha de Ouros. É como se fosse aí a morada do Pagem, do cavaleiro de Ouros, tá? É um lugar lindo, é um lugar maravilhoso. Mas, eu acredito que... Essa carta, ela fala muito das ilusões, tá? Então, é o momento de você desapegar das ilusões. Nunca desapegue dos seus sonhos, dos seus desejos. Sempre lute pra alcançar o melhor na sua vida. A ambição, ela é um bom sentimento, porque a ambição, ela te faz crescer. Mas, a ambição que faz com que a gente passe por cima de tudo e de todos, só pra satisfazer o nosso ego, essa é extremamente destrutiva, tá? Então, eu acredito que a mensagem do oráculo pra vocês é exatamente isso. Desapegue das suas ilusões, desapegue da ambição desmedida, que é apenas aquela coisa pra satisfazer o seu ego, né? No fundo, no fundo, você não precisa daquilo. É um desejo, às vezes, carnal. É uma ambição, né? Só pra você mostrar que você é o melhor. Você não precisa mostrar que você é o melhor. Você é o melhor, porque você é o único. Você é o único na sua essência e o poder, a centelha divina, ela habita exatamente aí dentro de você. Desapegue também das desilusões, né? Talvez, muitos de vocês tentaram aí, ao longo de muitos anos, construir exatamente um castelo. E a forma pela qual vocês andaram foi o motivo que não permitiu que você manifestasse o seu desejo. Mas, veio aqui na sua tiragem, né? Então, isso é algo que você vai manifestar. Apenas procure desapegar, desfazer aí daquilo que é ilusório, né? E também aí, dessa questão do seu ego destrutivo e da ambição desmedida que, às vezes, te levaram por caminhos muito errados, né? E, ao invés de te aproximar da prosperidade e da riqueza, te levaram para as dores e para o fracasso. O que você deve focar a partir do dia 20 de março, touro? O que você deve focar a partir do dia 20 de março? Olha! A lua! Uau! Então, a lua representa a energia da grande deusa. A lua representa a espiritualidade. A lua representa as tuas emoções fortalecidas. Curadas. A lua é o poder da cura. A lua traz dentro dela o poder da cura. Então, foque nas tuas emoções curadas. Foque na sua espiritualidade, na sua intuição. Aqui nós temos, olha só, um lobo, né? Eu vou ler para vocês aqui a medicina do lobo. Aqui nós temos o morcego, ó. Vários morcegos, né? Perdão. O morcego, ele trabalha a medicina do renascimento. E o lobo, ele é como se fosse o professor. Ele é como se fosse o mestre. Muitos de vocês vão ensinar. Muitos de vocês serão grandes mestres, grandes líderes, tá? Até mesmo mestres e líderes espirituais. Vocês vão renascer nessa força esse ano de 2020. E muitos de vocês vão voltar para pessoas, lugares antigos, com esse novo conhecimento para ensinar, para fazer crescer, para levar crescimento, para levar o conhecimento puro e refinado. Que lindo tolo! Uau! Foque também aí nos seus sentimentos, tá? No seu renascimento, na sua transformação. Qual é o seu desafio para 2020? Qual é o seu desafio para 2020? Ai, credo! Até arrepiei. Touro, seu desafio de 2020. Outro arcano maior aqui é a grande sacerdotisa. A sacerdotisa. Então, o seu desafio está muito ligado aí ao espiritual, né? A espiritualidade. A busca do conhecimento, tá? A grande sacerdotisa, ela é a intuição. Ela é a energia da lua da grande deusa. Muita magia aí para vocês esse ano, viu, Touro? Muito equilíbrio. Muita, muita, muita intuição. Muita missão, muito conhecimento. O seu desafio é desenvolver o seu conhecimento num todo, mas principalmente desenvolver o seu conhecimento, a sua sabedoria, os seus dons espirituais, o seu chamado espiritual. A sacerdotisa, ela é a senhora do conhecimento, ela ensina, né? Então, é a sua missão, através da sua vida, trazer ensinamento, trazer conhecimento, muita clarividência para vocês, tá? Muita energia aí, de força mesmo. Para algumas pessoas aqui, o seu grande desafio também é ter mais paciência, é observar mais, né? E falar menos, saber guardar os seus segredos, principalmente os seus segredos espirituais. E eu vejo aqui também, para algumas pessoas aí, uma gravidez inesperada, vindo como desafio. Então, se você quer, é o ano. Se você não quer, se previna. Cuidado, muito cuidado, porque pode ser aí bem inesperado. Principalmente nas épocas de lua cheia, tá bom, Touro? Mensagem das deusas, mensagem das deusas. Darkness into darkness, decay to all mystery. A chave para o mistério, é como se fosse o oculto sendo revelado para vocês, aquilo que está encoberto, os segredos, né? Os segredos da escuridão. Vocês tendo as chaves, a chave do mistério. Maravilhoso, viu, Touro? Uau, que lindo! Deusa Guinevere, olha! É a amada aí do rei Arthur, né? True love, Touro. True love. Amor verdadeiro. É o amor verdadeiro. Olha só a mensagem dela para você. Os movimentos românticos do seu coração, impulsionarão o universo a entregar o grande amor a você. Uau! Arrepiei 500 mil vezes nessa leitura de vocês, viu? Então, Touro, além disso tudo, né? É um ano aí também para você viver o verdadeiro amor. E o impulso do seu coração, o impulso amoroso do seu coração, impulsionará, ou já impulsionou, né? O universo a entregar o grande amor para você, a trazer o seu grande amor. Conselho do Tarô Zen de Oxo. Qual o conselho do Tarô Zen de Oxo para Touro? Duas vezes a carta da sacerdotisa, Touro. Ai, que lindo! Que tiragem linda! Então, aqui, a voz interior, né? É o arcano maior a sacerdotisa, se repetindo para você aqui no seu ano de 2020. Ouça a sua voz interior, não duvide da sua voz interior. Aqui nós temos dois golfinhos. Os golfinhos, eles são o arquétipo da felicidade, o arquétipo da alma gêmea, o arquétipo do amor, né? Então, um ano aí de conexões espirituais visíveis e invisíveis. Enormes aí para a sua vida, mas muito grandes mesmo, tá? Não duvide do seu poder, não duvide da sua intuição. E tenha um lindo e maravilhoso e perfeito ano aí, viu, Touro? Um beijo no coração, muita gratidão e até a próxima. Tchau, tchau!